e agora eu vou voltar só para você entender o que que eu fiz eu vou vou desfazer tá só para você ver ó ó como é que tava ver 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 o risco que tava aí dá para perceber claramente né aí depois da limpeza dá uma olhada ó ó ele fica assim ó ó limpo tudo aquilo lá que você tava vendo aquele risco enorme grosso aquilo ali era tudo ruído que tava nesse canto assim e esse esse ruído ele ele fica dentro das notas aqui ó dentro dessas notas aquele ruído ele intercala aqui dentro aí o que eu faço eu tiro aquele ruído e deixo apenas as notas do pássaro olha olha como fica nítido fica escuta aí ele tá cortando assim porque tá selecionado aqui ó vou deixar tocar tudo ó sim é o que tava selecionado ali você tá ele tava cortando no meio agora vai tocar tudo só para aí já é muito bom agora é o seguinte ó coloquei aqui 30 minutos de canto né com esse padrão aqui com esse modo que eu acabei de fazer com essa ediçãozinha rápida que eu fiz e agora eu vou salvar, vou colocar no pendrive e vou te enviar junto com o teu aparelho, tá bom? Beleza, show de bola, muito obrigado. Eu que te agradeço mais uma vez aí. Valeu, eu que te agradeço, parabéns pelo trabalho aí, trabalho diferenciado mesmo, geralmente a gente não encontra esse tipo de profissional aí no mercado facilmente não, parabéns. Muito obrigado mais uma vez, até uma próxima. Valeu, até mais.